Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E é aquela coisa, o pessoal quer ser espertalhão, quer ser um malandrão com criptomoedas Né, engana a galera e tudo mais Só que nem sempre a pessoa se dá bem Nesse caso aqui, 100 anos de cadeia, o que você acha? Bom, vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações E deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante E o segundo link que está aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Que trabalha com criptomoedas E é bem interessante porque ele não vai cobrar de você licença de uso Você paga apenas uma porcentagem do seu lucro E Marcos, se eu não ganhar nada com ele, então você não paga nada Então eu acho justo pra caramba Isso obriga os caras a trazer estratégias cada vez melhores e o melhor de tudo O dinheiro não fica na mão deles, fica na sua própria conta na corretora Bom, então vamos lá comentar a respeito desse caso Bom, então um jovem gafanhoto, né Uma vez ele decidiu aí criar a sua própria empresa de criptomoedas, né Ele gostou da ideia do Bitcoin, gostou da ideia do Ethereum Pô, legal, né E estava bem na época da febre do metaverso Então, alguns meses atrás, um homem chamado Brian Lee Ele criou uma empresa chamada Coindill Até então, os fundamentos pareciam palpáveis, era interessante Só que o rendimento era muito mais alto do que normalmente você encontrava No mercado tradicional e até mesmo no mercado das criptomoedas E no fim das contas, o esquema Coindill era nada mais do que sim Um esquema, uma pirâmide financeira Só que quando você olha aqui no Brasil, né A gente viu aí empresas que sofreram condenação Não necessariamente por pirâmide, mas até então por vários crimes De enganar os outros e tudo mais E a galera pega um período aí de prisão, mas não é tanta coisa, né 15 anos o cara já está na rua, tranquilo E sem contar o pessoal que foi para Dubai, né O pessoal que foi para Argentina Depende da pirâmide, né Cada um pula para um lado aí e foge por onde dá E no caso do Sr. Brian Lee Ele conseguiu pegar 45 milhões de reais dos clientes E, né, sumiu com essa grana Só que existem 5 acusações E caso ele seja condenado por cada uma delas Cada uma delas vale aí em torno de 20 anos O cara vai pegar 100 anos de cadeia, tá Então, é aquela coisa Sempre que você vai investir, vai trabalhar com criptomoedas O negócio é o seguinte O dinheiro está na sua mão? Não está na sua mão? Então, ó Vamos ficar com o pé atrás Né, por quê? Até quando você trabalha com uma corretora de criptomoedas Né, quando você está trabalhando com reais, por exemplo Você ainda tem um recurso de recorrer ao fundo garantidor Né, muitas vezes você está investindo em alguma coisa Mas é protegido pelo fundo garantidor Não é a melhor coisa do mundo você confiar no Estado Mas até então, digamos que vai que dá certo, né Você consegue recuperar esse dinheiro usando o fundo garantidor Uma pessoa te lesa Você vai lá e processa Né, existem várias alternativas aí É claro que eu não sou a favor de processo Mas a história já é outra E daí, no fim das contas Você dá seu jeito, né O banco bloqueia o dinheiro Agora, falou de criptomoeda Não tem alternativa, jovem gafanhoto Os caras, a transação é irreversível Não tem como bloquear o dinheiro Se ele colocou em uma carteira Não tem mais o que fazer Então, quando você vai operar, por exemplo Em uma corretora de criptomoedas Ah, Marcos Mas daí como que eu vou operar Sem deixar o dinheiro dentro da corretora? Claro Então, você deixa parte do dinheiro que você vai usar Afinal, se você tem mil reais Você não vai fazer ordens de mil reais Daí é uma cabaçada gigantesca, né Então, você vai fazer ordens o quê? De vinte reais? Trinta reais? Quantas ordens você faz no dia? Ah, eu faço dez, faço vinte, sei lá Então, você deixa o proporcional ali Que você vai usar Agora, deixar a banca toda É a pior cargada que você pode fazer Tanto é que você Cara, eu perdi dinheiro na atlas quanto? Perdi dinheiro Uma porrada de empresa Porque eu insistia nessa Não, vou colocar meu dinheiro na mão Na mão dos caras E simplesmente quebrava a cara E muita gente já quebrou a cara Exatamente dessa maneira Então, vai deixar dinheiro? Deixe dinheiro na carteira Vai fazer esses investimentos aí mirabolantes? Gente, quanta história a gente não conhece De gente que vendeu casa Vendeu carro Olha, eu vi esses dias um vídeo da Braz Company E eu segurei pra não chorar De verdade, tá? Porque eu tava fazendo a edição de um vídeo lá E a moça falando Olha, eu vendi Ela falando lá pro Antônio Ais Eu vendi o meu A casa que eu ganhei de herança do meu pai E coloquei na sua empresa Ele vai lá, dá um abraço nela Nossa, cara De verdade, eu fiquei mal com isso Eu fiquei mal E daí o cara some É aquela coisa, né? Minha casa foi assaltada em 2017 2017? É, acho que foi em 2017 É, daí é aquela coisa Eu tenho culpa da casa ter sido assaltada? Não, não tenho culpa disso A minha culpa está no sentido de Não ter medidas suficientemente adequadas Pra me precaver disso Então, você não tem culpa de ser enganado por um vigarista Você tem culpa de não ter se preparado adequadamente São coisas diferentes Até, se você tem a sua casa Você deixa a sua porta aberta Alguém entra Não foi o meu caso, né? O meu caso foi diferente Mas você deixa a sua porta aberta Alguém entra Você tem culpa da má índole da pessoa? Não, você não tem Mas você pecou na segurança do seu lar Na segurança da sua família Então, de mesmo modo Quando você trabalha com Bitcoin e criptomoedas A segurança é redobrada Você tem acesso à liberdade Porque você está na descentralização Isso é um fato Mas, ao mesmo tempo Essa liberdade tem um preço E é um preço muito caro Que é você ser responsável pela sua própria segurança Você está tirando da mão do Estado Está tirando da mão do banco Está tirando da mão de terceiros Então, você é o responsável Então, você tem que assumir esse papel de responsável Você tem que ser homem Tem que ser mulher Tem que fazer o negócio direito E quando a gente fala aí Dessas empresas que dão rendimento e tudo mais Cara Esquece isso, tá? Esquece E esse é um dos motivos também Que hoje A única coisa que eu trabalho assim De Eu não operar diretamente É o próprio robô de operações Que eu uso Que eu recomendo para a galera Porque justamente os caras trabalham via API Então, eu deixo parte da minha banca Lá dentro da corretora Binance E os caras via API Fazem ordem de compra e venda Conforme a estratégia que eu estabeleci Mas O robôzinho não tem autorização para sacar meu dinheiro não Ninguém tem autorização para sacar meu dinheiro E outra Fiz lucro Tem uma gordurinha ali sobrando Eu tiro, cara Não fica com grana parada em corretora não Senão você pode quebrar a cara Não deixa seu dinheiro na mão de ninguém Criptomoeda É na carteira Não está na carteira Você já está cometendo um grande erro E você, o que acha a respeito disso? O cara roubou aí 45 milhões de cerca de 10 mil investidores 100 anos de prisão É o suficiente? Eu não sei Mas Tem gente que junta aí 10, 20, 30 anos Ou pega até herança Né? E esses vigaristas levam É complicado, né gente? Coloca aí no comentário O que você acha? Até mais O que você acha 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 que